Deus, por favor, responda-me, Senhor. Josué, Israel pecou. Quebraram a minha aliança. Os hebreus perdem a batalha e muitos saem feridos da guerra. Melina fica triste ao saber que Iru está preso novamente. O soldado mascarado aparece e Josué vê. Os guerreiros voltam da batalha feridos. Josué se entristece. Durgal se enche de felicidade sobre a vitória. Salmo conta tudo para Josué. Ravena diz que tem um plano para matar Durgal. Ela diz que irão presenteá-lo com uma capa envenenada. Caleb cai no choro ao ver seu irmão morto. Ele diz que irá cuidar de Odiniel. Melina visita Iru na cela e o Suf revela toda a verdade. Ele obriga Melina a castigar o hebreu. Em sinal de tristeza, Josué e os outros líderes tribais rasgaram suas roupas e se jogaram no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus. Acã critica as decisões de Josué. Aruna se surpreende ao saber que o soldado mascarado apareceu na batalha. Melina desabafa com a mãe. Josué fala com Deus o porquê perderam a batalha. Ele diz que o povo pecou. O líder avisa a todos que tem um pecador entre eles e esse será apedrejado. Caleb e Noemi ficam sabendo da captura de Iru. Camir fala sobre o presente de Durgal e diz que é melhor ela entregar. Camir fala sobre o presente de Durgal e diz que é melhor ela entregar.